Há dois meses da eleição presidencial, o governo de Donald Trump corre contra o tempo para fazer a vacina contra o coronavírus chegar aos americanos, nem que seja apenas um dia antes da ida às urnas. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo eu vou contar por que parece possível que os Estados Unidos tenham uma vacina em menos de um ano de pandemia e por que essa possibilidade está gerando polêmica. Mas primeiro, vamos entender o que aconteceu agora. Na última semana de agosto, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, enviou aos 50 estados americanos diretrizes para o preparo de ambientes refrigerados para armazenar as doses de dois tipos diferentes de imunizantes contra o novo coronavírus. E também orientações sobre quem deve receber a vacina primeiro, auxiliares de enfermagem, enfermeiros e médicos. De acordo com o comunicado, pelo menos algumas milhões de doses estariam disponíveis ao público já no final de outubro. Os documentos foram enviados aos órgãos estaduais de saúde no mesmo dia em que Trump fez seu discurso de oficialização como candidato republicano na convenção do partido. Durante a fala de mais de uma hora, o presidente afirmou. A sincronia entre o comunicado do CDC e o discurso de Trump e o fato de o presidente ter demonstrado interesse de apressar os procedimentos para uma vacina desde o início da pandemia levantaram um questionamento sobre se os órgãos de controle de saúde americanos, como o próprio CDC ou a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos, a FDA, estariam agindo a reboque de pressões políticas. Cerca de sete pontos percentuais atrás do candidato democrata Joe Biden nas pesquisas nacionais de intenção de voto, de acordo com o agregador estatístico do site FiveThirtyEight, Trump tem buscado formas de virar o jogo. Os Estados Unidos são o país com o maior número absoluto de mortes por covid-19, mais de 185 mil, e enfrentam forte recessão econômica na esteira da pandemia. A resposta de Trump ao vírus é aprovada por apenas 39% dos americanos. Se por um lado a administração do republicano injetou bilhões de dólares em um plano ambicioso de desenvolvimento da vacina, por outro deu sinais trocados sobre a gravidade da pandemia e acumulou um histórico de conflitos, tanto com a FDA quanto com o CDC, nos últimos meses. A chegada de uma vacina poderia mudar a baixa avaliação de Trump nesse aspecto e aumentar suas chances eleitorais. Mas o contexto em que os avanços são anunciados acendeu luz de alerta para os especialistas. Segundo Alexandra Fallon, professora do Centro para Saúde, Ciência e Segurança Global da Universidade de Georgetown, em um universo paralelo em que a integridade do CDC e da FDA estivessem protegidas e não houvesse preocupações de que a pressão política estaria acelerando os processos regulatórios, essa poderia mesmo ser uma boa notícia de preparação inicial da logística para a distribuição da vacina. Neste universo em que estamos, é preocupante. Mas, afinal, seria possível ter uma vacina eficaz e segura em tão pouco tempo assim, cerca de 10 meses? A resposta é talvez. Normalmente, o prazo de aprovação de uma vacina é de no mínimo 4 anos e há casos de doenças bem conhecidas, como a AIDS ou a malária, para as quais nunca se conseguiu uma imunização. Mas uma série de fatores explica a velocidade com que as imunizações contra a covid-19 estão sendo desenvolvidas agora. Primeiro, vamos falar de aspectos biológicos. O vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19, sofre poucas mutações e é um vírus parecido com o da SARS, que provocou a epidemia na Ásia no começo dos anos 2000. Uma série de laboratórios pelo mundo já trabalhavam há anos com esse outro vírus em busca de uma vacina. Nesse sentido, dá para dizer que a ciência deu sorte. Podia apenas adaptar uma tecnologia já conhecida para o novo coronavírus. Graças a esse conhecimento acumulado, muitos laboratórios reduziram de dois anos para seis meses o tempo de conclusão das fases 1 e 2 de testes. As vacinas de covid-19 já mostraram que não produzem efeitos colaterais graves e que induzem a produção de anticorpos capazes de matar o vírus. Com isso, iniciaram a fase mais demorada de testes, a três. Nela, os pesquisadores aplicam a vacina e um placebo em dezenas de milhares de pessoas que serão acompanhadas ao longo de meses ou mesmo anos. Após esse prazo, os cientistas calculam quantos dos voluntários vacinados contraíram a doença em comparação com o número dos que receberam placebo e adoeceram. É o contraste entre um grupo e outro que provará a eficácia do imunizante. Por motivos éticos, os laboratórios não podem inocular o vírus de uma doença potencialmente e sem tratamento no corpo dos voluntários para testar a eficiência da vacina. É preciso que as pessoas pesquisadas contraiam a doença naturalmente, o que explica porque leva tanto tempo para haver uma conclusão dessa fase. Mas dada a dimensão da pandemia, que já contaminou mais de 26 milhões de pessoas, os resultados da fase 3 podem surgir mais rapidamente que o usual, especialmente porque os testes têm sido feitos em áreas com grande circulação do vírus, como os Estados Unidos e o Brasil. Mas a rapidez da ciência tem ainda outro motivo. A enxurrada sem precedentes de dinheiro e de cérebros dedicados à corrida por uma vacina. E nesse quesito, nenhum país fez mais do que os Estados Unidos. Em meados de maio, a administração Trump lançou um programa federal batizado de Operação Warp Speed. Sim, é uma referência à alta velocidade da nave espacial da série de ficção científica Star Trek. A operação despejou US$ 13 bilhões em cinco candidatas promissoras à vacina. E embora a fase 3 de testes não tenha acabado para nenhuma delas, o país já começou a produção em larga escala das doses. É uma aposta. Assim que os testes forem concluídos e se as vacinas forem mesmo aprovadas, elas poderiam ser injetadas imediatamente na população. Se forem reprovadas, todas as doses seriam descartadas e o dinheiro perdido. A FDA já anunciou que, para ser aprovada, a vacina precisa mostrar ser eficaz em 50% das pessoas, tanto para impedir o contágio quanto para abrandar os sintomas da covid-19. O plano inicial era ter 300 milhões de doses até janeiro de 2021. Agora, o governo quer adiantar esse prazo em mais de dois meses e os especialistas na área questionam se seria possível fazer isso sem comprometer a qualidade dos testes de segurança e de eficiência das doses. O temor é que o governo Trump lance mão de um instrumento chamado Autorização de Uso Emergencial, um protocolo da FDA desenvolvido para permitir o uso de terapias, equipamentos e medicações em doenças para as quais eles não foram cientificamente testados e aprovados em casos em que não há uma alternativa melhor, conforme explica o site da agência. O expediente foi usado algumas vezes durante a pandemia de covid-19. Sob essa autorização, em relação aos hospitais americanos usaram hidroxicloroquina em pacientes de coronavírus ao longo de algumas semanas, até que a FDA concluísse que os danos aos pacientes eram maiores do que os benefícios que a droga produzia, e essa autorização foi suspensa. Os médicos afirmam que em uma emergência como uma epidemia, é razoável lançar a mão dos instrumentos possíveis para tentar salvar a vida de uma pessoa doente. Muito diferente, no entanto, seria injetar uma substância sem comprovação científica e de segurança duvidosa em milhões de pessoas saudáveis. O único país a já ter iniciado vacinação em massa contra o coronavírus foi a Rússia de Vladimir Putin. O governo russo não cumpriu protocolos internacionais de segurança nem comprovou a eficácia da substância que injeta em seus cidadãos. Só três semanas após o início da vacinação em massa, uma revista científica publicou dados da fase 1 e 2 da vacina russa que indicam que ela é segura e eficaz. Pesquisador em vacinas Peter Hodes, da Faculdade de Medicina de Doenças Tropicais da Universidade do Texas, me disse que os Estados Unidos jamais ofereceram ao público uma vacina que não tivesse passado pelo protocolo completo da FDA. Essa autorização de uso emergencial tem um nível científico inferior e não faz sentido lançar uma vacina nessas circunstâncias, ele me falou. Segundo Hodes, o uso desse expediente seria ainda mais arriscado porque parte das vacinas da Operação Warp Speed adota uma tecnologia inteiramente nova, capaz de reproduzir no corpo humano cópias do código genético do SARS-CoV-2. Ainda não existe no mundo uma vacina para humanos com essa tecnologia. E aí as coisas se complicam. Uma vacina lançada sob condições pouco transparentes pode engrossar as fileiras dos que rejeitam imunizações. Uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup no início de agosto mostrou que, antes mesmo da tentativa de apressar o lançamento da vacina, 35% dos americanos já afirmavam não querer tomá-la, mesmo que ela fosse aprovada pela FDA e fosse gratuita. Em postagem no Twitter, até mesmo o ex-diretor do CDC, Tom Frieden, chegou a sugerir que não tomaria uma vacina aprovada sob o protocolo emergencial. Para ser claro, o licenciamento de uma vacina exige que ela seja comprovadamente segura e eficaz. Esse é um padrão razoável. Se alcançado, eu me sentiria confortável em receber uma dose e recomendá-la para minha família. Uma vacina aprovada por autorização de uso de emergência em contraste é um padrão muito inferior, ele escreveu. Os Estados Unidos já possuem uma grande comunidade antivacina, que se baseia em premissas religiosas ou em teorias conspiratórias e falsas sobre supostos malefícios da imunização para se recusar a tomá-la. Nos últimos anos, diversas cidades americanas enfrentaram surtos de sarampo por causa da queda no número de pessoas protegidas contra essa doença. O resultado disso é óbvio. A covid-19 se mostrou uma doença controlável apenas por vacina. Mas vacinas se baseiam na lógica da coletividade. É preciso que a maior parte da população tome a vacina para que o vírus não encontre mais organismos em que se propagar e desapareça. Se não atingir a cobertura populacional necessária, a vacina simplesmente não funciona. Ou, nas palavras de Frieden, se as pessoas não confiarem na vacina, arriscamos um passo para frente e muitos para trás. É isso, pessoal. Sigo daqui cobrindo a pandemia e a eleição americana. Até a próxima. Tchau.